Música Fala aí galera, beleza? Hoje aqui no Fê Brumê nós vamos aprender a fazer um delicioso pavê de chocolate Meu, quem não gosta de comer um pavezinho aí, não é só pra ver não, é pra comer também Uma delícia de sobremesa, uma sobremesa aí todo domingo aí Certeza que na sua casa sua mãe já fez, quando você era pequenininho aí ó Uma boa lembrança da sua infância, beleza? Então, venha comigo aqui pra gente aprender a fazer um pavê de chocolate, venha! E pessoal, é o seguinte, não esqueça que todos os ingredientes estão aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza? Não tem que você errar, dá uma olhadinha aqui na descrição, que estão todos os ingredientes ali detalhadamente Também tem a minha página no Facebook e meu blog, dá uma conferida lá, beleza? Então vamos à receita aqui, dessa sobremesa maravilhosa e muito simples Vamos colocar primeiramente aqui, o meu fogo tá desligado também Vamos misturar tudo, primeiramente vamos misturar tudo sem o fogo tá ligado Então vou colocar aqui, uma gema, uma gema de ovo peneirada Uma lata de leite condensado Agora com a mesma lata de leite condensado, a gente vai colocar a medida de leite, tá bem? Vamos fazer a mesma medida da lata de leite condensado e colocamos leite Uma lata de leite Uma caixinha de natas, tá bem? Que é o creme de leite no Brasil Duas colheres de amido de milho, né? A famosa maisena Duas colheresinhas médias E três colheres de achocolatado em pó, tá bem? Você pode usar achocolatado, como pode usar também o chocolate, aquele amargo mesmo pra culinária Agora é o seguinte, pessoal, todos os ingredientes estão aqui agora na minha panela Meu fogo tá desligado Vamos misturar todos os ingredientes até virar tipo um cremezinho, tá bem? E pessoal, é o seguinte, depois de tudo bem envolvido Ficar tudo mesmo assim, ó Tudo uniforme, tudo da mesma cor, assim, ó O que a gente vai fazer agora é a hora que a gente vai ligar o fogo, tá bem? Vou ligar meu fogo aqui no baixo E o segredo agora é não parar de mexer, tá bem? O segredo agora é tá sempre envolvendo Vamos mexer aqui uns dez minutinhos agora E a gente já volta já e eu mostro pra vocês a consistência que tem que ficar o nosso creme Pessoal, é o seguinte, ó Passaram isso aqui, ó Dez minutinhos, ó Meu creme já tá bem grosso, ó Pode ver que ele não tem pelota nenhuma Sempre mexendo Nunca parando de mexer Desliguei meu fogo já Agora eu vou fazer o quê? Vou passar pra dentro daquela travessa Pra poder Esfriar Nosso creme E pessoal, é o seguinte Depois do nosso creme tá aqui na travessa A gente vai fazer o quê? Vamos colocar uma película antiaderente Mesmo dentro Colado aqui em cima do nosso creme Pra quê? Pra não formar aquela película Que fica em cima muito dura E a gente vai perder aquele pedaço todo Do creme Vai ter que jogar fora Que fica muito ruim, né? Você coloca uma película assim Grudada Legal mesmo no creme Que isso não vai deixar formar Aquela película Por cima Então é o seguinte O nosso creme já tá pronto, pessoal Vou deixar aqui Esfriando Aqui em cima do meu fogão Aqui em cima Pra poder Pegar o ar por baixo Né? Ou se você tiver aquelas gradezinhas Pra colocar em cima Vou deixar aqui por quatro horas Esfriando Fora da geladeira Tá bem? Depois de quatro horas A gente vai montar O nosso pavê Tá bem? Então, quatro horinhas Pra esfriar E a gente já volta já, pessoal E pessoal, é o seguinte Depois que o meu creme Estiver bem frio já O que a gente vai fazer? A gente vai retirar A película Aqui de cima do creme Isso aqui pode jogar fora Agora o que a gente vai fazer? Vamos dar aqui uma envolvida Pro creme ficar um pouquinho mais mole Agora é o seguinte, pessoal Eu tô com uma essência de baunilha aqui, ó Eu vou jogar aqui Dentro do meu leite Um pouquinho de essência só Isso vai do seu gosto, tá bem? Só um pouquinho de essência Da sua preferência E Vou dar uma envolvida aqui Pra poder ficar o gosto no leite todo Porque quando eu molhar A minha bolacha de champanhe aqui nesse leite Vai ficar o gosto de baunilha Na bolacha Vai ficar muito gostoso Então a gente vai fazer o que aqui agora? Vamos fazer primeiramente aqui Uma camada De Bolacha de champanhe Vamos passar no leite E coloca Vamos forrar aqui todo o fundo da forma E pessoal, é o seguinte Depois da primeira camada De bolacha Já molhada no leite Aqui no fundo da minha travessa Agora eu vou vir com uma Uma camada de creme Agora o processo de montagem Não tem segredo É uma camada de bolacha Uma de creme Uma de bolacha Uma de creme Agora eu vou fazer novamente Uma sequência De bolacha molhada no leite Em cima do creme Agora a gente vai vir com outra sequência Com creme por cima E pessoal, é o seguinte Para finalizar aqui O nosso doce O que a gente vai fazer? Isso aqui é opcional Você pode jogar aqui em cima Granulado Ou pode fazer Que nem eu vou fazer aqui agora Eu vou raspar aqui Um chocolate Meio amargo E vou raspar em cima dele Tá pronto pessoal O nosso delicioso Pavê de chocolate Muito simples De fazer E uma sobremesa Muito saborosa Beleza? Então Vou mostrar pra vocês Aqui ó De pertinho Como que tá essa maravilha E vamos Experimentar Essa Deliciosura E falar de boca cheia O ideal é você colocar na geladeira Deixar de um dia para o outro Vai ficar bem Essa sobremesa Para servir Bem geladinha Beleza? Então Vamos lá então Experimentar Essa maravilha Deste pavê Vamos lá então Então pessoal É o seguinte Antes de eu Experimentar Essa maravilha Deste pavê Que não é pra ver Pra ver Pra ver Pra ver Não é pra comer Mesmo Entendeu? Antes de eu experimentar Essa maravilha Quero agradecer Você que está curtindo Que está compartilhando Meu Lá no facebook Você que está curtindo A página também Lá no facebook Muito obrigado Você que está curtindo Aqui no youtube Meu Não deixe de curtir Você que é subscrito Subscreva no canal Fê Gourmet Pra você não perder Nenhuma receita Beleza? Vamos então Experimentar Essa maravilha Deste doce Meu Que eu tenho certeza Que sua mamãezinha Já fez pra você Quando você era pequenininho Que é um doce Muito antigo E meu Mas é um doce Que nunca sai de moda Beleza? Então Vamos experimentar Essa maravilha Deste papé De chocolate Venha É pra ver ou é pra comer? Falar de boca cheia É muito bom Então pessoal Você continua comigo Até agora Um grande abraço Pra vocês Fê Gourmet Temperando o mundo Pra você Deus abençoe sua vida E até o próximo vídeo Valeu galera Fui Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti